Olá, senhores pais ou responsáveis. Sabemos que nos dias de hoje é muito difícil ficar fechado em casa com as crianças cheias de energia, não é? Por isso, vamos te dar algumas dicas para que seus filhos possam aproveitar melhor as aulas de educação física neste isolamento social. Antes de começar, vale lembrar que atividade física é muito importante para nossa saúde. A Organização Mundial de Saúde indica uma hora por dia de atividade física para crianças e adolescentes, de forma moderada a vigorosa, além de incentivar as brincadeiras ativas, diminuindo o tempo em que eles passam em frente às telas, aumentar a imunidade, reduzir o estresse e a ansiedade. Mas atenção, quando a criança apresenta sintomas de gripe, o ideal é ficar de repouso. Muito cuidado com as atividades físicas que encontramos por aí na internet. Não são todas que nos fazem bem. Por isso, é muito importante seguir as aulas propostas pelos professores da escola de seus filhos. Durante as aulas, é preciso a supervisão de seus pais ou responsáveis para evitar acidentes. Então, antes das aulas, certifique-se que o ambiente esteja seguro, sem móveis ou objetos que possam prejudicar o movimento ou causar acidentes. Vejam se para a aula será preciso algum material. Geralmente, os professores indicam em seus roteiros quais materiais serão precisos, quanto tempo durará a aula, qual o lugar mais adequado e como realizar as atividades. Antes de começar, é preciso assistir às aulas de educação física do aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo. Depois, é só seguir os roteiros de estudos elaborados pelos seus professores. Quando a aula terminar, veja se é preciso ajudá-los com alguma tarefa pedida e envie aos locais indicados. Aproveite. Estreite os laços de carinho e amizade com seus filhos. Brinque. Dance. Jogue. Vale tudo. Jogos de tabuleiro, brincadeiras que marcaram sua infância, brincadeiras de roda ou até mesmo cantilhas. Lembre-se, tudo pode ser uma agradável brincadeira. Se cuide. Cuide de seus filhos. Não saia de casa. Tenha a certeza de que tudo vai passar. A Diretoria de Ensino Região Centro-Oeste estará sempre pronta a te ajudar. Conte conosco!